Salve, salve rapaziada, Florinzada aqui na voz, começando mais um videozão aqui pro nosso canal. Dessa vez rapaziada, tá aqui veio de madrugada aqui, mas só que eu tô trazendo pra vocês o Free Fire Global, tá? É, falei lá pra vocês que eu ia atualizar lá o Free Fire lá do site lá. E é isso, tá ligado? Já tá atualizado aqui o Free Fire Global. Aí é pra quem quiser atualizar nos acompanhadores, fechou? Aí vocês fazem o download aqui, ó. Aqui. Pra você vir. Aí você vai tá esperando aqui, ó, esses 13 segundinhos aqui, fechou? Vai dar um clique aqui na tela aqui, ó, se aparecer algum anúncio. E dar o obter link. Aí já vai tá abrindo aqui o Media Fire, fechou? Isso vai dar load. Isso rapaziada, aí aqui com a PK, por exemplo, vou tá fazendo de exemplo aqui do nosso MSI que eu postei lá no vídeo passado. Vocês seguram aqui no Free Fire aqui e arrastam pra dentro do motor. O arrastor já vai tá instalando aqui. Você pode tá abrindo ele. Ó, pode ver que ele tá na atualização ou causa aqui, ó. Ó, primeiro. Eu mexo aqui. Ó, o fundo aqui já mudou. Enfim, rapaziada, ó. Você pode ver aqui, ó, que ele tá atualizadinho, fechou? Ó, funcionou contra o Google ainda. Conta o Facebook lá no MSI, fechou? E é isso, rapaziada. Quando vocês for precisar de Free Fire atualizado, mano, pode ficar tranquilo. Vai lá no meu site lá. Que vai tá lá, mano. Se for passar das 3 horas assim, tá ligado? Vocês podem ter certeza que tá lá o Free Fire lá pra você baixar. Mas é isso. Tamo junto. Esse vídeo é só informativo, tá ligado? Pra quem quiser atualizar o Free Fire 2, o emulador Lite. E não achar uma fonte confiável, né? Pode tá lá, mano. Entre lá no meu site e fazer um download lá. De boa. Talvez eu coloque lá a futebol da Samsung também, da Huawei, tá ligado? Se tiver disponível. Da Amazon também. Mas é isso, tá ligado, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Com Deus. E aproveita. Tamo junto. Tchau. Tchau.